Uma das maiores preocupações de quem planta milho é a produtividade da lavoura. Vários fatores interferem neste índice, entre eles a escolha da semente correta e mais adaptada à região. A Embrapa desenvolve sementes que apresentam maior produtividade do que a média nacional. Mas não é só através de uma boa semente que o produtor pode conseguir uma boa produtividade de milho. Uma pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais, indica que o plantio do milho, em conjunto com a leucena, permite maior produtividade para o grão. A leucena é uma leguminosa originária da América Central e muito encontrada em diversas regiões do Brasil. Uma das aplicações da leucena é como adubo verde em diversas culturas agrícolas, entre elas o milho. Em pesquisa feita na Embrapa de Sete Lagoas, a produtividade do milho plantado junto com a leucena foi mais de 200% acima da produtividade do milho plantado sozinho. Há mais ou menos 10 anos atrás, iniciamos o trabalho com a leucena aqui na Embrapa Milho e Sorgo, com a finalidade de observar a quantidade de nitrogênio que a leucena poderia fornecer para o milho durante o ciclo da cultura. Chegamos à conclusão que a leucena então poderia fornecer todo o nitrogênio para a cultura do milho, nesse caso então, ficando para o produtor somente adubação com fósforo e potássio. Há três anos nós iniciamos o nosso processo de plantio orgânico na fazenda e a leucena então foi o nosso principal objetivo como leguminosa, como adubo verde. O milho plantado intercalar com a leucena, ele produziu mais que o milho fora da leucena, cerca de 200% a mais. O experimento foi feito na área orgânica da Embrapa Milho e Sorgo, onde há vários anos não é feito nenhum tipo de controle químico. Ficou bastante clara a diferença entre uma lavoura com e uma lavoura sem a leucena intercalada com o milho. Ficou bastante clara a diferença entre uma lavoura com a leucena, cerca de 200 milho.